Música Ok, estamos de volta ao vivo com o deputado estadual, o Hervásio Bezerra, ele que é do PSB, está fazendo revelações agora e vai fechar agora o nosso bate-papo fazendo duas revelações, duas. Primeira delas, Cícero Lucena, se reeleito prefeito, é candidato ao governo em 2026? Todos vão balizar aqui, talvez eu respondesse essa pergunta de uma forma bem objetiva, e aí você está perguntando a pessoa mais suspeita do mundo que sou eu, porque na eventualidade de ser candidato, meu filho Léo ascenderia a titularidade da prefeitura, mas não é assim. Nós temos que colocar os pontos no exílio. Se eu advogo a tese de que João Azevedo seja candidato ao Senado, eu estou admitindo que Lucas Ribeiro ascenderá o governo, e aí não vamos duvidar de ninguém. Na hora, aquela caneta cheia de tinta... Adriano disse que ele não passa da nota 3, de chance de ganhar se for... Mas depois que senta na cadeira, tudo isso muda, nós já assistimos isso, e até cidadãos que não eram políticos se transformaram em líderes da Paraíba. Eu vou dar exemplo, Maranhão mesmo, foi uma das maiores lideranças desse estado. O Maranhão era um deputado que cumpria a tabela ali, deputado federal e tudo, não ia se transformar num grande líder quando ascendeu o governo com a morte de Marisa. Aí se transformou, foi sem dúvida... E mais com a reeleição em 98. É, Muriti era um professor, secretário da Educação, transformou-se numa grande liderança, grande votação e por aí vai. O próprio João. O João Azevedo também é outro exemplo típico desse caso. Então na hora que sentar naquela cadeira, com aquela caneta, e hoje é que a caneta é cheia de tinta, pelo crédito que tem o governador e o governo no contexto nacional, a coisa muda. A única coisa que eu discordo assim, na fala de Adriano, é isso. Certo. Porque sentou na cadeira, pronto, o poder que tem Adriano hoje. Mas no caso de Cícero vai dar choque com o Lucas então, para a sua opinião, daria choque. Então é um ou outro, não tem como fazer esse... Não tem como, porque se Lucas vai ascender, assumir o governo, legitimamente ele é candidato à reeleição. E eu só discordo de Adriano quando ele diz, né, Lucas é... Talvez o conceito que ele faça de Lucas hoje é Lucas na condição de vice. Mas sentou naquela cadeira, amigo, com dois meses, o cara já sedimentou tudo e você sabe o quanto o poder é atraente, lindo e maravilhoso. Vamos fechar, você defende que o PSB abra logo as portas, escancar logo tudo e anuncia a aliança com o Nilvão Ferreira e indica o vice de Nilvão Ferreira lá em Santa Rita? É, tudo. Aí é a minha posição. Eu acho que eu já falei até sobre isso aqui no seu programa, alguns caramuços por aí, ou quem gostasse, quem não gostasse, é a minha opinião, que eu costumo dar. Eu nem... faz muito tempo que eu não encontro assim pessoalmente com o Nilvão. Mas talvez eu... e nós temos assim a liberdade dentro do nosso partido de expressar. E eu disse aqui, eu acompanho a decisão do meu partido. Eu estou dizendo aqui a minha decisão, ou a minha opinião dentro do partido. É que nós venhamos a fechar uma composição com o Nilvão, com o apoio de Nilvão, o governador tem interesse, lá em Bahia, tem interesse aqui em Santa Rita, pela força que Nilvão demonstrou e provou nas urnas, quer como candidato a prefeito da capital, quer como candidato a governo, aonde foi vitorioso em toda a grande uma pessoa. Então, ao meu ver, política é soma, é multiplicação, e eu acho que ele tem muito a contribuir conosco. Tá aí, deputado Evas Bezerra, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio de Verdade. Agradeço a você e a todos que fazem o Sistema Arapurã de Comunicação. Bom demais. Vamos ficando por aqui? A você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência, e até amanhã, se Deus quiser. A você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência.